Tudo bem, meus amigos? Tudo certo com vocês? Tudo na paz? Espero que sim, né galera? Se Deus quiser. O que fazer quando chega esse frio, chega esse nevoeiro e você fica perdido com seus peixes que não querem mais comer? E nesse vídeo eu irei passar algumas dicas certeiras para você colocar em prática no seu sistema. Seja caixa d'água, alvenaria, lona ou tanque natural. Dicas simples, básicas que vão fazer a diferença para você. É nesse vídeo, é agora. Vem comigo! Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito por nós, para que todos que nele crê não pereça e sim tenha vida eterna. Sugestão de mensagem do meu amigo Josué Rochelle de Jaboatão, no Pernambuco. Muito obrigado, meu amigo Josué, pela linda sugestão de mensagem. E você, manda para a gente a sua sugestão, será um imenso prazer transmitir a sua mensagem aqui no nosso canal. Mande seu nome e a sua cidade. O que fazer, hein pessoal? Quando chega o frio, fica esse nevoeiro que não quer ir embora, o tempo não abre, não esquenta, os nossos peixes ficam a judiar. O que fazer, bate o desespero, porque não tem nada que a gente consiga fazer para aquecer a nossa água com economia. E aí, o que fazer? E é claro que a primeira dica que eu vou dar está ao alcance de todo mundo, que de tão importância e tão eficaz quanto qualquer outro que eu irei passar. Alimentação. Porque alimentação, galera, dá ao alcance de todo mundo e é eficaz. Mas a alimentação, ela não vai funcionar da forma correta quando estiver frio. Nessa época de transição, né, que vai mudando o clima para o inverno, nós sabemos que o metabolismo dos peixes, principalmente da tilápia, fica muito desacelerado. Tilápia, abaixo de 22 graus, galera, não come quase nada. 20 graus, ela está parando. Se você chegar na sua água a 15, 16 graus, essa tilápia já não vai comer mais nada. Então, é de suma importância, antes que chegue o inverno, antes que chegue o frio, durante o ciclo inteiro, tá? Não é só exatamente nesse momento. Durante o ciclo inteiro, você fazer uma boa alimentação do seu peixe. Para que ele se desenvolva bem, você precisa sempre fazer esse tipo de alimentação. Nessa época de frio, agora, você vê que o peixe, ele fica um pouquinho mais lento. Que vocês acompanham o canal, eles batem com muito mais força. Você vê que já está um pouquinho lento. Aqui, nós ainda temos uma água com a temperatura boa. Uma água convencional, dentro dos padrões naturais. Você ainda tem um bom desenvolvimento, uma boa alimentação dos peixes. Então, galera, o que eu vou falar para vocês? Sempre, durante o percorrer de todo ano, use sempre uma ração de boa qualidade. Oferta ração, período integral, pelo menos três vezes, tá galera? Se não der, não deixe pelo menos duas vezes de ofertar ração para o seu peixe, para ele se alimentar bem. Por que eu digo isso? Porque nessa fase, você vai conseguir fazer o quê? Você vai conseguir que o seu peixe guarde massa, guarde gordura. Porque na época do inverno, ele vai hibernar, tá pessoal? Vai hibernar mesmo, tá? Ele para de comer, porque a água está gelada, o metabolismo desacelera e o peixe fica realmente totalmente vulnerável. E ocorrendo essa má alimentação, o que acontece? O peixe não tem um bom desenvolvimento. Ficando vulnerável a doenças protozoários e etc. Então, a dica vai ficar enquanto alimentação. Cuide bem do seu peixe o ano inteiro, época de transição. Você alimenta ele da melhor forma possível, para que ele consiga guardar massa, para resistir bem ao inverno. Isso é simples, é a alimentação normal que você faz. Então, use uma ração de boa proteína, uma ração de boa qualidade, para o seu peixe ter esse bom desenvolvimento. Agora, nós iremos complicar um pouquinho, que nós iremos passar para a caixa d'água. Aí, nós sabemos que na caixa d'água, o negócio aperta um pouquinho mais. Vamos lá galera, vem comigo que nós iremos para a caixa d'água, dar uma olhadinha agora como está o nosso sistema lá. Vamos lá. Olha o nosso biofertilizante, pessoal. Bateu um pouquinho de sol, já começou a sair. Galera, olha só pessoal, aqui é um tanque de lona. Vamos para a caixa já já. Tanque de lona é a mesma coisa. Nós sabemos que a gente precisa ter uma temperatura um pouquinho elevada da mesma forma. A dica que eu dou para vocês, quando vocês forem fazer um tanque de lona ou vice-versa galera, é você conseguir deixar o nível da água mais raso possível. Esse meu tanque mesmo aqui, ele tem uma média de 50 centímetros de água. Ele está um pouquinho abaixo do nível aqui, para a água realmente ficar mais quente. Eu ainda consigo subir uns 5 centímetros, quase 10 centímetros nele. Mas eu não subo galera, porque eu sei que quanto mais raso tiver, a água vai ter um pouquinho melhor de temperatura. Só para vocês verem que os peixes não estão comendo com tanta força, estão comendo bem menos. Bem menos. Então uma dica importante, deixa o nível da sua água um pouquinho mais baixo, para aquele pouco sol que bater, já ajude a esquentar. Aquele pouquinho de sol já vai resolver o problema. Mas agora vamos lá para a caixa galera, que na caixa o negócio aperte. Olha pessoal, vou passar também algumas dicas para vocês aí, importantes. Está principalmente no nosso manuseio com as caixas. Galera, porque a caixa é uma coisa que está muito acessível, muito fácil de manuseio. E aí é onde nós pecamos, quando nós temos caixa de peixe em casa. Porque nós jogamos o alimento, e muitas vezes esse peixe não sobe para comer. Jogamos o alimento, e esse peixe não sobe para comer. Porque às vezes a gente não está ali o tempo todo, e ele não vai subir para comer com tanta rapidez assim. Então o que acontece? Essa dica é importantíssima, guarde ela, tá? Você não vai mexer na sua caixa em hipótese alguma, tá? Em caso extremamente necessário, você vai mexer na sua caixa. O que acontece? Galera, o peixe não está comendo, você fala assim, Ô Hamilton, eu acho que meus peixes estão morrendo, meus peixes não estão bem. O que está acontecendo? E na verdade, galera, é o que eu falei, a água está com a temperatura baixa. Com o nível da temperatura baixa, desacelera esse nível de alimentação do peixe. Então você não deve se preocupar. Você quer mexer na caixa? Galera, aguarde o melhor momento, dias mais quentes. Se for realmente necessário, é o horário que você vai mexer. Ó, 20 dias atrás, esse tiquinho de ração que eu joguei aqui, já não teria mais nada. Não teria mais nada, porque os peixes iriam comer com muito mais rapidez. Aí você joga a ração, essa ração fica sobrando, você fala, meus peixes não estão bem. O que você vai querer fazer? Secar a caixa, passar o passaguá, para você ver se os peixes estão bem. Se você fizer isso, você vai colocar tudo a perder. Porque é normal o peixe parar de comer nessa época. Então, se o seu peixe não estiver comendo, galera, não mexa. Não mexa, porque se você mexer, aí sim você vai colocar tudo a perder. Porque você vai expressar esse peixe. Lembra que eu falei para vocês? Que a tilápia, ela tem uma mucosa. Aquela gosminha, aquela gosminha, galera. Aquilo ali é a proteção do peixe contra invasores, contra predadores, no caso que eu estou falando, bactérias, esses protozoários que atacam o peixe. Quando você faz essa manutenção desnecessária para o peixe, você traz o peixe para fazer aquele atrito, aquele pequeno contato, você acaba tirando essa mucosa. Quando você tira essa mucosa, o peixe fica vulnerável, essas doenças se aderirem na pele dele. Então, você não vai mexer, não passa passaguá, não passa nada de parecido. Tão importante aí quanto você não manusear o peixe, não secar o peixe. Você vai secar, galera, a sua caixa se ela furar. Furou, rachou, quebrou e você tem que secar para você fazer a manutenção. Caso contrário, você não vai mexer, beleza? Uma outra dica muito importante que eu vou falar para vocês, eu já disse aqui no canal, é usar o nível da água um pouquinho mais baixo. Nunca use ela totalmente cheia. Quanto mais baixa o nível, desde a da tolerância, não é para secar, deixar ali com 10 centímetros de água, mas tem que utilizar um pouquinho mais baixo. Não é cheio, por quê? Quanto menos a água estiver dentro do seu sistema, aquela área que bate o sol, vai ajudar a água a ficar com a temperatura mais alta. Caso você tenha a possibilidade de fazer isso. Quando seus peixes estiverem grandes, não dá para você fazer muito isso, porque vai ficar faltando água, vai ficar um pouco espaço. Então, você vai judiar um pouquinho. Conforme os peixes forem crescendo, você tem que ir subindo o nível. Outra dica que eu vou dar legal, que às vezes não está acessível para todo mundo, é você utilizar aqueles aquecedores de água. Aqui não está acessível por quê? Porque tem o custo da energia. Energia é muito caro, então às vezes não dá. O aquecedor, até para a gente comprar barato, R$150, aí você compra um aquecedor, que vai te ajudar. Porém, o custo com a energia é caro. Então, por isso que eu falo que não está acessível a todo mundo, porque energia pesa demais. Tem pessoas que fazem aqueles rabichos com chuveiro, com resistência de chuveiro, que aquece demais. Mas assim, são exceções. Pessoas que às vezes não pagam energia elétrica, ou tem bons descontos de energia elétrica. A gente que paga energia elétrica, não tem como colocar um rabicho aqui, porque são 6 mil watts de potência ligado. Então, não tem como você ficar utilizando isso. Se você, por um acaso, for fazer a ligação de um aquecedor de água na sua caixa, no seu sistema, lembre-se que esse aquecedor, ele deve ficar ligado em perigo integral. Por que ficar ligado em perigo integral? Porque a gente não deve ter picos de temperatura na água. A água não deve subir e não deve descer com tanta intensidade, galera. Então, você tem que ter um padrão ali, meio estabelecido. Então, você tem que usar alguns termostatos para ligar e desligar automático. Para você não ter pico muito alto e pico muito baixo. Porque isso aí também vai acabar interferindo na saúde do seu peixe. Sobe para 29 graus durante o dia. Quando chega a noite, ela cai novamente para 20 graus. Então, isso vai prejudicar a saúde do seu peixe. Eu falo isso porque alguns amigos comentaram, né? Em deixar o rabicho ligado durante o período da noite, que a temperatura cai. E durante o dia que está sol, deixar desligado. Não resolve, tá? Não resolve. O ideal é você colocar ali uma temperatura amena, uns 25 graus no seu termostato automático, para desligar e ligar na média dessa temperatura. Sobe e desce, pode ter certeza que não vai dar certo. Também vai trazer estresse, também vai trazer doença para o seu peixe. A temperatura ideal da água para as xilápias terem um bom desenvolvimento é entre 26 graus até 30 graus. Ok, galera? Lembre-se que é a temperatura da água, não é a temperatura ambiente. A hoje está fazendo 32 graus. Não é o ambiente, é a temperatura da água. De 26 até 30 graus. Pode estar um pouquinho acima de 30 graus, não faz mal. Pode estar um pouquinho abaixo, até uns 25, 24 graus. Quanto mais baixo, pior. Quanto mais alto, melhor. Até uns 32 graus ali, a tilapa tem um bom desenvolvimento. Pode ter certeza que elas não vão parar de comer, não vão ficar suscetíveis à doença e vão dar o resultado esperado. Lembra aquela tabela que eu falei para vocês? Galera, você deve alimentar 5% da tabela do peso médio que você tem de peixe na sua caixa. Que eu falei assim, se você tiver 100 quilos de peixe, você vai gastar 5 quilos. Nessa época do inverno, essa regra se quebra totalmente. Porque nós sabemos que o peixe não vai comer 5% nem a pau. Então lembre-se disso, você vai alimentar dessa forma. Jogou comida, vai observar se o peixe comeu dentro dos 15 minutos. Sobrou comida, está comida demais. Outra dica importantíssima que eu vou falar para vocês é enquanto a limpeza e a filtragem da água. Seu sistema tem que funcionar direitinho. Se por um acaso você não tiver com o filtro funcionando, você vai ter grandes complicações. Porque nesta época de frio, doenças aparecem. Muitas bactérias estão presentes na água, então seu filtro tem que funcionar corretamente. Uma dica que eu sempre dou para vocês, galera, é a gente fazer a drenagem dos sedimentos pesados. Se no seu sistema você já trabalhar com um sistema de overflow, você com certeza deve dar conta disso. Caso não, lembre-se sempre de drenar a sujeira do fundo da sua caixa. Deixa eu dar um exemplo agora para vocês aqui, como que isso funciona. Isso aqui é muito simples, tá? Todo o sedimento pesado que sai do fundo da nossa caixa, vem e fica parado aqui no nosso encanamento. Então, no overflow é a mesma coisa. Normalmente você vai para o seu filtro de decantação. No filtro de decantação você deve fazer essa limpeza semanalmente, por exemplo. uma vez por semana, porque olha a quantidade de sujeira, galera. Olha para vocês verem, a água aqui está sendo perfeitamente limpa. Olha aí para vocês verem. Por que não sai todo o excesso? Porque a parte pesada fica parada aqui. Então o que eu faço? Muito simples. Coloco, abaixo o cano e começo a esperar sair a sujeira aqui. Começou a sair a sujeira, galera, eu vou e coloco o nosso balde aqui. Olha para isso. Olha a quantidade de sujeira que sai quando você faz a drenagem do fundo do seu decantador, do overflow ou algo parecido. Sempre fazendo isso aqui. Olha só, pessoal, para vocês verem. Olha a diferença. Olha para isso aqui. Olha a quantidade de sujeira. Fazendo isso aqui uma vez por semana. Você vai segurar até a água limpar. Começou a limpar. Começou a limpar. Quando finalizar, a água voltou quase ao normal já. Limpou. Pegue o cano aqui novamente para o local. Você usa essa água aqui. Você pode jogar na sua horta. Olha que água, pessoal. Olha para você aqui. Olha o tanto de sedimento. Vou ligar para vocês verem. Olha o tanto de sedimento que sai do fundo. Aqui é resto de ração, cocô, galera. Muita sujeira. Muita sujeira mesmo. Tudo isso aqui fica no fundo da sua caixa. Isso aqui atrapalha o seu filtro. Isso aqui atrapalha a qualidade da sua água. Isso aqui pode te subir amônia. Pode te subir nitrito. Que nitrito é fatal para o sistema. Nitrito não pode ter o nitrito. As bactérias têm que trabalhar e transformar esse nitrito em nitrato. Porque o nitrato é menos prejudicial à saúde do peixe. Amônia? Nem pensar. Então, para você conseguir sempre manter a qualidade da sua água, faça essa drenagem aí do fundo da sua caixa. Se você tiver o overflow, faça a drenagem aí do seu sistema de decantação e elimine o máximo dessa sujeira. Isso aqui você pode jogar na horta. Se tiver horta, joga na árvore, joga no jardim. Não tem problema. Beleza? Olha para isso. Olha a quantidade de sujeira que sai. Olha aqui agora a parte pesadona que ficou, que já afundou. Olha para isso. Olha. Outra dica aqui, fatal, que eu tenho certeza que todo mundo comete esse erro. A maior parte das pessoas que criam em caixas d'águas cometem esse erro. Plantas aquáticas. Plantas aquáticas. Eu falo para vocês que é importantíssimo a gente ter sempre o mínimo possível de planta por cima da sua caixa. Por quê, galera? Vê se vocês concordam comigo novamente. Você está vendo o sol? O sol aqui não conseguiu chegar na superfície da água. Não encostou na superfície da água. Por quê? Encostou aqui na planta e fez sombra antes. Dessa forma, o que acontece? Você vai ter menos contato do sol, mesmo que seja pouco, na superfície da água. Nós sabemos que é o sol que aquece a nossa água. Então, muitas pessoas têm essas plantinhas aquáticas aqui no seu sistema. No verão, ajuda. Porque no verão, às vezes, a água esquenta e você quer fazer uma sombrinha ali. Porém, no inverno, você vai fazer isso, galera. Você vai eliminar essas plantas. É importantíssimo fazer isso. Você vai eliminar, tá? Olha aí. Tira tudo o que você tem. Uma dica que eu dou para você... Uma dica que eu dou... Uma dica que eu dou para você, caso você não queira perder as suas plantas, você leva as plantinhas aquáticas lá para o seu decantador. Você deixa ela lá. Quando chegar o verão, novamente, o ano que vem, que as temperaturas estiverem muito boas, você retorna ela para a sua caixa, tá? Para você não perder as plantas. Quanto mais área de sol tiver, a gente vai ter o melhor resultado. Olha a diferença aqui. Tudo era sombra ali. Agora, a quantidade de área que a gente tem aqui está batendo sol. Isso é muito legal, galera. E é muito eficaz. Pode ter certeza que dá certo. Olha só o que é importante você fazer de vez em quando. Esse aqui é o nosso sistema de overflow que fica no fundo, pessoal. Olha a quantidade de sujeira que acaba entupindo e parando no encanamento. Olha para isso aqui, ó. Então, de vez em quando, solta o seu sistema. Eu vou bater para vocês verem. Olha só o peso que está. Olha só, galera. O que eu falo para vocês é que é importante a gente ficar de olho no nosso sistema. O que funciona? O que acontece? Essa sujeira, ele se aderiu ali na parede. E acaba fazendo, sabe o quê? Um filtro ao contrário. Em vez dela deixar os sedimentos passarem, ela vem se aderindo em todo o cano e segura. E acaba filtrando e o sedimento acaba ficando tudo dentro da sua caixa. Então, de vez em quando, venha, tira o seu encanamento e faz essa limpeza. Porque, velho, a gente pensa que não. Mas são coisinhas que às vezes parecem... Olha aí, ó. Olha só o que saiu daqui de dentro. Ó. Às vezes são coisinhas que parecem bobas, mas tem grande importância. Tem grande importância. Eu vou limpar esse cano. Tanto de sujeira que tem ainda. Olha só. Deixa eu devolver esse aqui, ó. Então ele fica assim, ó. No fundo da caixa, tá? Agora eu vou desconectar essa parte, ó. Eu não passo cola em nada dos meus canos. Exatamente pra isso. Pra gente conseguir fazer manutenção, ó. Vou soltar aqui. Ele está fechado de um direito. A caixa. Aí, ó. E não vaza. Olha pra isso aqui, pessoal. Olha pra isso. Vem pra aqui, amor. Pelo outro lado. Olha pra isso aqui, ó. Ele funciona como um filtro, galera. Ao contrário. Ele não deixa a sujeira passar. Olha pra isso. Olha. Olha a quantidade. Olha pra isso aqui, ó. Ó. Tá vendo, galera? Então o que acontece? Isso aqui, ó. Funciona ao contrário. Então, lembre-se também. Sempre. Você vai ter que fazer no seu sistema a manutenção dessa tubulação. Porque gruta sujeira. Então, quando você for montar o seu sistema, come cuidado com cola, tá? Porque assim, você colar, você não consegue fazer uma limpeza tão boa. Olha só, galera. Vou abrir aqui o registro. Só um pouquinho. Só pra ver o que vai sair. Olha pra isso. Que que é isso. Barbaridade. Aí, acho que agora foi, hein. Aí. Olha só. Nossa. Deixa eu fechar aqui de novo. Ó, galera. Totalmente desobstruído a nossa passagem de água. Passando água normal aí agora. Então, é importante a gente sempre fazer isso. Olha o excedente de sujeira que nós tiramos além daquela limpeza. Tudo preso na tubulação, pessoal. Olha só. Olha pra isso. Olha a quantidade de sujeira que saiu ainda. Além daquele monte de sujeira lá. Pessoal, eu vou passar agora pra vocês mais uma dica, tá? Uma super dica. Parece normal, mas é importante. Utilize ração de no mínimo 32% para o seu peixe, tá? 32%, 36%. Não utilize ração de baixa proteína. Isso é importantíssimo para um bom desenvolvimento. Alevino, ração 45%, 55%, fase juvenil de 10 centímetros em diante. Você pode usar 32%. Se tiver condições, leve o seu peixe até a fase de abater no 32% de proteína. Não compre ração de má qualidade. Compre uma ração boa. Faça os cuidados direitinho com a água. Filtragem funcionando. Sempre faça a limpeza do seu sistema. Eu tenho certeza que você vai ter um bom desenvolvimento. O resultado vai compensar. Muito obrigado a você que é inscrito no nosso canal. Eu agradeço de coração. Que Deus abençoe a sua vida. Você que é inscrito, serva a dar um curtinho para o canal. Que Deus também abençoe a sua vida. Valeu. Até amanhã no próximo vídeo. Tchau, tchau, meus amigos. Tchau, tchau, tchau.